MÚSICA Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo Que me santificou, divina vontade, reina da minha vontade Minha mamãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade de Deus para minha alma Abençoe, minha mãe, para que eu faça todas as minhas ações sobre vossos olhos maternais Amém Suprema Majestade, eu venço a divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem Que existirá na Terra Para dar a Ti as homenagens que tenho direito As adorações, os louvores O amor que cada criatura lhe deve As ações de graça E fazer todas as reparações por todos e por cada pecado Vem, Senhor, na Tua divina vontade Dou-te a minha vontade humana Por meio do Imaculado Coração de Maria Que possui todos os dons e os frutos da divina vontade Dai-me a Tua divina vontade Vem, divina vontade Nesta ação que estou a fazer E em todas as ações que farei durante este dia Vim de Espírito Santo Vim de por meio da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa Amém Vim de Espírito Santo Vim de por meio da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa Amém Vim de Espírito Santo Vim de por meio da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa Amém Dei a divina vontade Reinar no meio de nós Eu não sou nada Deus é tudo Pai, eu te amo Livro do Céu, volume 2, capítulo 73 19 de setembro de 1899 Não, em 1899 O medo de que seu estado não seja a vontade de Deus Deve ser combatido com amor e abandono em Jesus Fé, esperança e caridade A mais graciosa decoração de Luísa A reverentíssima obediência Encontrava-me esta manhã Um pouco perturbada Especialmente pelo temor De que não fosse Jesus Que vinha senão o demônio E de que meu estado não afigure a vontade de Deus Nessa parte aqui Nessa meditação A Luísa Ela falou que ela se encontrava na manhã Nessa manhã Que ela se encontrava um pouco perturbada Especialmente pelo temor De que não fosse Jesus Mas sim o demônio De que seu estado não afigure a vontade de Deus Que ela acreditasse que No medo Que ela tinha De seu estado Que não fosse Que não seja a vontade de Deus Então ela tinha Com medo De se ir Aí ela Enquanto ela Aí ela fala Enquanto me encontrava nessa agitação Veio meu adorado Jesus Então enquanto ela se encontrava Com essa Nessa agitação Que ela estava agitada Veio nosso Senhor E diz pra ela Minha filha Não quero que percas tempo Pensando nisso Tu te distrais de mim E me priva do alimento Para me nutrir Então ele fala pra ela Igualmente ele fala pra nós Que ela não Pra não perder tempo Então não devemos perder tempo Pensando Ela estava pensando nisso Ela estava pensando Que não fosse ele Que fosse o demônio Que ela distrai Se distrai dela Então a gente fica pensando Noutras coisas A não ser nas coisas de Deus De não ser Então a gente se distrai dele E priva eles E priva ele do alimento Para se nutrir E aqui ele fala O que quero É que pense somente Que pense somente Em me amar E em estar totalmente Abandonado em mim Assim me preparas Um alimento Muito agradável E não de vez em quando Como fareia Se continuassem Fazendo assim Se não continuamente E não seria isso A tua grandíssima alegria Que a tua vontade Estando abandonada em mim E no meu amor Fosse alimento Para mim Teu Deus Teu Deus Então ele fala pra ela Que Ele fala pra ela Agora ele fala pra ela O que ele quer Que pense somente nele Que pense somente Em amar ele Em estar totalmente Abandonada nele A gente nunca Pensando em outras coisas Né Estar Em outros Em outros pensamentos Em outras coisas Né Mas sim Pensando No pensamento Né Só em amar ele Né E estar totalmente Abandonada nele E agora ele fala Que assim Preparar um alimento Muito agradável E não de vez em quando Né Como faria Se continuasse Fazendo assim Se não continuamente Né Aí É por isso que ele fala Que não seria isso Né A tua Grandíssima alegria Né A nossa alegria Seria a nossa alegria Que fizesse Tudo isso Né Só em amar ele Né Se alimentar Da palavra dele Estar abandonada Totalmente nele Né Em todas as coisas Que ele Estar Estando só Estando abandonada Só ele Né No seu amor Né Como Se fosse alimento Né Para ele Né Nosso Deus Aí ela fala Que depois disso Ele me mostrou Seu coração Né Então depois disso Ele mostrou o coração Coração dele Para ela Né Aí dentro Tinha três globos De luz Distintos Né Ela fala Que teve Que tinha três globos De luz Então tinha três globos De luz Distintos Né No coração De Jesus Né Nossa Senhora Aí ela fala Que depois Né Formava um só Né Que esse globos De luz Ele formava Um só Né E Jesus Né Voltando a falar Né Então Jesus voltou A falar com ela Né E disse Para ela Os globos De luz Que vês Que vês no meu coração São a fé A esperança E a caridade Que trouxe a terra Para fazer feliz O homem Oferecendo-os Como um dom Agora Também a ti Quero dar-te um dom Mais especial Né Então os globos Que Que Jesus mostrou Para ela Né Eram 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 os globos De luz Que ela via No coração dele Era um Era a fé Né A esperança E a caridade Que ele trouxe Que ele trouxe Para a terra Né Para fazer feliz O homem Né Oferecendo-os A eles Né Para os homens Como um dom E para ela Né Agora eu falei Para ela Né Ele Quer dar Né Um dom Mais especial Aí ela fala Que enquanto Assim dizia Né Daqueles globos De luz Saiam como Tantos raios De luz Que não davam Minha alma Formando Como uma espécie De rede E eu permanecia Nilo Né Então ele Enquanto Jesus Dizia Para ela Né Esses globos De luz Daqueles globos De luz Né Ela fala Que saiam Né Que saiam Como tantos Raios de luz Que não dava A alma dela Formando Uma espécie De rede Né E ela Perminecia Neles Aí ela fala E Jesus Né Que Jesus Fala Né Aqui É onde Eu quero Que ocupes A tua alma Né Então é aqui Né Nesse globo De luz Né Que ele quer Que ela se ocupe Né A alma dela Aí ele fala Que primeiro voa Com as asas Da fé Né Primeiro voa Com as asas Da fé E submigindo Nesta luz Conhecerás E adquirirás Sempre novos Conhecimentos De mim Né Então ele fala Que aqui Né Ela conhecerás Né Conhecerás De criar Sempre novos Conhecimentos Então a gente Sempre Nós Sempre conhecemos Tamos novos Conhecimentos Dele Né Aí Sempre novos Conhecimentos Dele Igual nós Tamos aprendendo Tamos novos Conhecimentos Dele Nas aulas Que ela Não está dando Teu Deus Mas Ao conhecer Me mais Né Como se nós A conhecer Ele mais Né O teu nada O nosso nada Né Se sentirá Quase Despeço E tu Né E tu Não terás Onde te apoiar Né Nós não terás Onde te apoiar Ele fala pra Luísa Né Você igualmente Fala pra nós Eleva-te Mais Lança-te No mar imenso Da esperança Que são todos Os meus méritos Que adquire No curso Da minha vida Mortal Né Então ele pede Né Para Elevar-se Né Elevar-se mais Né E lançar Mais Né No mar imenso Da esperança Né Que são todos Os seus méritos Que adquirem Que adquirem Se no curso Né Que adquirem No curso Né Da sua vida Mortal E todas E todas as penas Da minha paixão Né Todas as penas De sua paixão Que também Delas Fiz Dom ao homem Né Que ele fala Só por meio Pode esperar Os bens imensos Da fé Porque não há Outro meio Para obtê-los Né Só né Por meio Desse Podemos esperar Né Os bens Imensos Da fé Porque Não há Outro meio Não há Outro meio Para nós Obtê-los Então Valendo-te Destes Méritos Meus Como se Fossem Teus Teu nada Mais se Sentirá Desperso E mergulhando No abismo Desse nada Mais adquirindo Nova vida Ficará Embelezada Enriquecida De modo A atrair Para ti O próprio Olhar divino E então Não serás Mais tímida Mas a esperança Fornecer-lhe Fornecer-lhe A coragem A fortaleza De modo A tornar Tua alma Estável Como a coluna Exposta A todas as Interpeles Do ar Que são As várias Tribulações Som da vida E que não A move Nem um pouco E a esperança Asegurará Que a alma Não só Mergulhe Sem medo Nas imensas Riquezas Da fé Senão Que se tornará Dona E chegará Tanto Com esperança De fazer Seu Ao mesmo Deus Então Ele fala Que nós Valemos Desses méritos Dele Dos méritos Dele De Jesus Como se fosse O nosso Né Ele fala Fazendo O dela Como se fosse O mérito Como se fosse O dela E como se fosse O nosso Também Ele fala Assim Para nós E Do nosso Nada O nada Dela Do nosso Nada Também Mas Sem tirar Despeço Mergulhado No abismo Mergulhado Nesse abismo Do nada Mas Adquirindo Uma nova Vida Ficará Ficará Assim Embelezada Enriquecida De modo Assim Atrair Para nós Né Né De modo Assim Atraído Para ela E para nós Também Ficará Embelezada Enriquecida De modo Atrair Né De modo Atrair O próprio Olhar Divino Então Né Não Sentirá Mais Tímida Não Sentirá Mais Tímida E nós Também Não Sentiremos Mais Tímidos Mas A esperança Né Vai Fornecer Né A coragem Né A fortaleza De modo Tornar A alma Mais estável Né Nossa alma Mais estável Né Como uma coluna Exposta Né A todas Em Témperes Doar Doar São as Várias Tribulações Da vida Então Nós Manteremos Sim Com a esperança A fé Né Nós Poderemos Vamos Passar Tudo Né Vamos Tornar Assim Mais Estável Sobre Todas As Tribulações Então Tudo As Tribulações De Passar Então Nada Assim A esperança Nada Vai Bolar Né Não 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 A move Nem um pouco Né Não vai Mover Nem um pouco Né E a esperança Segurará Né Que a alma Não só Mergulhe Né Sem medo Né Nas imensas Riquezas Da fé Que tornará Que se tornará Dona E chegará Tanto Com a esperança Né De fazer Ao mesmo Ao mesmo Ao mesmo Deus De fazer O seu Né E ao mesmo Deus Né E aqui Ele fala Ah sim A esperança Faz a alma Chegar Onde quer Né Então A esperança Ela faz A alma Chegar Onde quer A esperança Ele fala Que é a porta Do céu Que só Por meio Dela Né Por meio Da esperança Né Se abre Né Porque Quem tudo Espera Né Quem tudo Espera Em Deus Né Quem tudo Espera Tudo Obtém Né Então Quando A alma Pessoa Né Ela espera Tudo Em Deus Tudo Ela obtém Então A alma Como tiver Chegado A fazer Seu Ao mesmo Deus Né Nós estamos falando De súbito Sem nenhum Obstáculo Se encontrar No imenso Oceano Da caridade E aí Aí levando Consigo Levando Consigo A fé E a esperança Mergulhará Né E fará Uma só Coisa Com Ele Uma só Coisa Né Comigo Seu Deus Então Ela vai Ela mergulhará E fará Uma só Coisa Com Ele Uma só Coisa Com Jesus Com Ele Então A pessoa Sem fé Sem esperança É uma pessoa Assim Triste Triste Não espera em Deus Não confia em Deus Né Agora É uma Que ela Espera tudo Em Deus Né Tensionado E a Fortaleza É só Deus A esperança É só Nele Então Ela espera Tudo Nele Então Ela passa Por qualquer Dificuldade Qualquer Tribulação Mas Com esperança E a fé Em Deus Esperando tudo Nele Aí é que ela fala Que o amantíssimo Jesus Continua dizendo Então Ele continua Dizendo Se a fé É rei Se a fé É o rei E a esperança Se a fé É o rei E a caridade É a rainha A esperança A esperança É como Uma mãe Pacificadora Que apazigua Tudo Né Porque com a fé E a caridade Podem haver Tribulações Né Então com a fé Né E a caridade Pode haver Tribulações Né Mas a esperança Sendo vínculo De paz Né Converte tudo Em paz A esperança Né Nossa Fala que a esperança É amparo A esperança É refrigelo E quando a alma Ele levando Assim com fé Né Com fé Né Vê a beleza Né A alma Ela vê A beleza A santidade O amor Com quem é amada Por Deus Né O amor Com quem é amada Por Deus Né Que a senhora fala Aí a senhora fala Que ela sente-se Né Impelida A amá-lo Né Ela sente-se Impelida A amá-lo Mas vendo Sua insuficiência Insuficiência O pouco Que ela faz Por Deus Como deveria Amá-lo E não O ama Né Então a alma Ela Mesmo Um pouco Assim né Que ela vê Que ela se sente Impelida De amá-lo É a alma Né Que em vez Dela Amá-lo Né Por exemplo Para amá-lo Ela não ama Ele Né Não ama Não faz Então ela se sente Desconsolada Perturbada Né Então às vezes Sentia-se desconsolada Perturbada E quase né Não ousa Aproximar-se De Deus Né Essa alma E É o que nós sentimos Às vezes A gente se sente Tão assim Perturbada Né Desolada Em vez de a gente Aproveitar Até o tempo Assim né De amá-lo Né Mais E a gente Fica perturbada E acaba Não amando ele Então Logo sai Esta mãe Pacificadora Da esperança E pondo-se No meio Da fé E a caridade Começa a fazer Seu ofício De pacificadora Esperança Que o nosso senhor fala E assim Que põe em paz De novo A alma E assim né Se põe De novo Então Logo a mãe Pacificadora Da esperança E pondo-se Em meio A fé E a caridade Aí começa a fazer O ofício Ela começa a fazer O ofício De pacificadora Quando em paz De novo a alma Aí empurra Aí eleva Lhe dá novas forças E levando-a diante Do rei Que é a fé Que a fé É Deus A fé é Jesus E da rainha Que é a caridade Pede desculpas Pela alma Põe diante Da alma Nova infusão De seus méritos Então ela pede Desculpas Pela alma E põe diante Da alma Nova infusão De seus méritos Ele pede Que a queira Receber E a fé E a caridade Tendo em vista Somente Esta mãe Pacificadora Esperança Esperança Não Tão Terna E compassiva Recebe a alma E Deus E Deus Forma O deleite Da alma E a alma O deleite De Deus Que nós Eu falo aqui A esperança Que a fé É o rei E o rei É o nosso Senhor Jesus Que ele é a fé Deus é a fé E Aqui a Luísa Fala sobre Ela fala Sobre a santa esperança Ó santa esperança Como é admirável Ela fala Como a santa esperança É admirável Eu imagino Ver A alma Que é poicidora Desta Desta bela Desta bela esperança Como um nobre Viajante Que caminha Para ir tomar posse De umas terras Que formarão Toda a sua fortuna Então ela imagina Ver uma alma Que é poicidora Desta bela Esperança Como um nobre Viajante Que formarão Torna-se Uma fortuna Como é desconhecida E viagem Por terras Que são suas Uns se põem A escarnecê-la Uns se põem A escarnecê-la Outros a insultá-la Há quem o despoja De suas vestes E quem chegue A golpeá-la E ameaçar E solá-la Que ela fala E o nobre Viajante O que faz Em todas Essas provações Ela pergunta O que o viajante Faz Será que ele vai Ficar perturbado Ela pergunta Será que ele vai Ficar perturbado Ah Não Nunca Nunca ele vai Ficar perturbado Na verdade Ele escarnecerá Daqueles Que lhe fazem Tudo isto E sabendo bem Que quanto mais Sofrer Tanto mais Será honrado E glorificado Quando chegar A tomar posse De suas terras Aí ela fala Que por isso Ele mesmo Incita as pessoas A atormentá-lo mais Ele incita mais As pessoas A atormentá-lo Mas ele Mas ele está Sempre tranquilo Ele fala Ela fala Que está sempre tranquila Goza A mais perfeita Paz E no meio Desses insultos Está tão calmo Então a pessoa Ela está no meio Dos insultos A pessoa insultando Ela não se Ela não se Esforçada Ela fica nervosa Ela fica Sempre calma Fica Em paz Ela não Não deixe nada A atingir ela Então ela fica em paz E no meio Dos insultos Está tão calmo Está tão calmo Que enquanto Os outros Estão Acordados Ao seu redor Ele está dormindo No meio De seu desejar Do Deus Enquanto 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 Os outros Estão acordados Ao redor dele Ele está dormindo No seio Do seu desejar Do Deus Quem fornecerá A esse viajante Tanta paz Quem fornecerá E tanta firmeza Para seguir A viagem Empreendida Certamente A esperança Certamente A esperança Dos bens eternos Dos bens eternos Que serão seus Então a esperança Dos bens eternos Que serão seus E assim Ele superará Tudo Para tomar Posse dele Então ele superará Tudo Todas as dificuldades As situações Ele não vai se perturbar Tudo que lhe acontecer Então Com a esperança Então Ele superará Tudo Tudo Para ele poder tomar Posse Dos bens eternos Agora Pensando Que são seus Vem amá-los E eis Que a esperança Faz nascer A caridade Quem pode dizer O que Jesus Bendito Me fez ver Com aquela luz Ela pergunta assim O que Jesus Fez Ela ver Com aquela luz No coração Dele Que ela fez Ele ver Os globos De luz Que Jesus Fez Ela ver Ela queria Passá-lo Em silêncio Mas Vejo Que a senhora Obediência Deixando as vestes Amigado Toma o aspecto De guerreiro E toma Suas armas Para fazer Em guerra E ferir Então ela queria Passar em silêncio Mas ela veio A senhora Obediência Deixando as vestes Amigáveis Para tomar O aspecto De guerreiro E toma Suas armas Para fazer Guerra E ferir Ah não Se arme Tão cedo Para não Se armar Tão cedo Nessa Obediência Dispõe Suas garras Ela fala Dispõe Suas garras Fique tranquila Que por quanto Possa Farei Como você Diz Então Para ela Ficar tranquila Nessa esperança Ficar tranquila Que por quanto Ela possa Ela fará Como ela Diz E assim Elas Pernascerão Amigas Pernascerão Sempre Amigas Agora Quando a alma Se põe No vasto Mar da caridade Quando ela fala Que Quando a alma Se põe No vasto Da caridade A alma Ela experimenta Delícias Inefáveis Desfruta De alegrias Indescritíveis Para uma alma Mortal Aí ela fala Que tudo É amor Seus suspiros Seus batimentos Seus pensamentos São tantas Vozes sonoras Que fazem Ressoar Em volta De seu Amadíssimo Deus Vozes Todas De amor Que chamam Para si De modo Que o Deus Bendito Atraído Ferido Por essas Vozes Amorosas Lhe Corresponde E acontece Que as batidas Do coração É todo Ser divino Continuamente Chama a alma Para Deus Então Essas vozes De amor Que chamam Para si Que é Jesus Então a pessoa Quando ela ouve Essa voz Desse amor Ela não Pode ouvir Nenhuma outra voz Tem que ser essa voz Ela ouvindo Essa voz Para si De modo Que Deus Sentindo Atraído Felindo Por essas Vozes Amorosas Ele Corresponde E acontece Que As batidas Do coração É todo Ser divino Continuamente Chamando A alma Para Deus Então Nossa Ele chama Continuamente A alma Para Deus Ele chama Quem pode Dizer Como a alma É ferida Por essas Vozes Como as Almas São feridas Por essas Vozes O amor Divino Como Começa A Delirar Como se Tivesse Febre Muito alta Ela fala Como Corre Quase Enlouquecida E vai Lançar No coração Amoroso Seu Seu Dileto Seu Dileto Para encontrar Frescor E as Torrentes Sovem As Delícias Divinas Ela Fica Embriagada De amor Ela Fica Embriagada De amor E Em sua Embriaguez Entoa Cânticos Todos De amor A seu Esposo Do sismo Então Quando Ela ama Ela Sente Embriagada De amor Em sua Embriaguez Ela Canta Ela Entoa Cânticos Cânticos De amor Cânticos Todos De amor A seus Esposos Do sismo Nosso Deus Mas Quem pode Dizer Tudo Que Possa Tudo Que Se Passa Entre Alma E Deus Ela Pergunta Quem pode Dizer Que se Passa Entre Alma Deus O que se Pode Dizer Sobre Esta Caridade Que é o Próprio Deus O que se Pode Dizer Que a Própria Caridade É Deus Assim Como a Fé É Deus Neste Instante Vejo Uma Imensa Luz E Minha Mente Agora Está Estupefada Ora Se Fica Sem Um Ponto Ora Em Outro E Tendo Colocá-lo Colocá-lo No papel Mas Me Sinto Balbuciante Ao Explicá-lo Portanto Não sabendo O que Fazer Por Agora Faço Silêncio Espero Que a Senhora Abediência Desta Vez Queira Perdoar-me Pois Se Ela Quer Flangir A Testa Comigo Desta Vez Não Tenho Tanta Razão Porque A Culpa É Dela Já Que Não Me Dá Uma Língua Ágil Para Saber Dizê-lo Compreendeu Reverentíssima Abediência Ficamos Em paz Não é Verdade Então É Que Nesse Instante Ela Viu Uma Imensa Luz Em Sua Mente Que Agora Ela Está Estupefada Que A Hora Ela Ela Se Fixa Num Ponto Hora Em Outro E Tenta Colocá-la No Papel Mas Ela Se Sente Balbuciante Então Ela Se Sente Um Pouco Balbuciante Ao Explicá-la Então Você Acha Que Balbuciante Como Não Demode Ser Uma Experiência Ela Fala Que Portanto Ela Não Sabendo O Que Fazer Por Agora Ela Faz Silêncio E Espera Que A Sera Obediência Dessa Vez Queira Perdoá-la Pois Ela Quer Franger A Testa Com Ela E Dessa Vez Não Tem Tanta Razão Porque A Culpa É Dela Então Ela Falou Que A Culpa Não Tem Tanta Razão Que A Culpa É Dela Já Que Não Dá Uma Língua Ágil Para Ela Poder Saber Dizê-lo E Ela Fala Que Compreendeu A Reverentícia Compreendeu A Reverentícia A Obediência Então Ela Fala Para Passe A Repediência Compreendeu Reverentícia A Obediência Ficamos Em Paz Não É Verdade Ela Fala Passe Obediência Ficamos Em Paz Eu Entendi Amém Filho Ave Maria Cheia de Graça Senhor Bendita Seis Vós Entre as Mulheres Bendita O Fruto Do Vosso Vem De Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém